olá pessoal tudo bom no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a flor que eu fiz com a papola conjugada 3 pontos esse utilizador aqui é muito lindo e eu gostei muito da flor caso eu fiz assim uma cor bem escura um violeta bem escuro eu achei muito lindo pra folha eu vou estar usando a bromélia escamata esse utilizador também aqui é muito lindo vou estar usando ele como folha hoje vou esquentar aqui o EVA um pouco maior do utilizador eu peguei a parte de baixo recortei e vou esquentar agora no pistilo eu vou estar usando aqui o peão da magnolia esse daqui eu dei uma escurecida com essa tinta aqui óleo 396 cor sépia eu dei uma escurecida no estilo no peão da magnolia pra frisar é muito simples esquentei aqui o EVA coloco o peso do meu corpo em cima do frisador aguardando o EVA esfriar coloco o frisador aguardando o frisador aguardando o pão da magnolia um pouco mais limpa com essa tinta aqui óleo e aqui óleo no peão da magnolia um pouco mais perfeito e aqui óleo aqui óleo no peão da magnolia com a folha no peão da magnolia um pouco mais para a folha também cortei um pouco o EVA um pouco mais o arco frisador usando a parte de baixo vou aquecer aqui no meu bril pode ser um frisador para recortar é bem simples, só a gente vir aqui na lateral, olha a marcação que o frisador deixou está bem bacana só pula aqui a mesma coisa, vou tirar o excesso do EVA facilita na hora da gente estar cortando também só vir aqui na lateral e fazer o acabamento aqui estou acompanhando a marcação que o frisador deixou cortando bem na beiradinha mesmo eu acredito também que se deixar uma sobra de EVA aqui na ponta da papula, nesse caso aqui, eu deixaria essa sobra aqui, olha, esquentaria com a chapinha e daria aquelas ondinhas, aqueles biriscão aqui, ela ia ficar mais dobradinha não ia ficar com as pétalas simples assim, eu acho que fica legal também fazer isso deixar essa sobra de sobra de EVA aqui na ponta, vim com a chapinha dando aquele movimento de repente fica legal ficando assim aqui eu vou pintar com a tinta óleo vou estar usando a 330 violeta permanente secante de cobalto vou umedecer a minha espuma minha esponja secante vou escurecer esse EVA quero uma flor bem escurona mesmo eu acho que papula pra mim papula eu gosto de dela bem escura a orquídea, eu já gosto da orquídea branca eu gosto de gosto mesmo nas pontas eu vou dar uma clareada com a tinta também tinta óleo 319 branco de titano você pode também estar usando a tinta PVA só nas pontinhas eu vou dar esse detalhe assim ó pra cada flor eu vou usar 3 moldes desse o pistil ou pião no caso eu vou estar usando da magnolia e o espurecie também usando a tinta tinta óleo sépia você vem aqui ó a resina ela aceita bem a tinta você pode também estar usando tinta PVA escurecendo aqui o pião da magnolia aí eu fiz um peguei um sisal e passei a farinha tingida só nas pontinhas coloco o pião aqui no meio faço cola segurando aqui pra colar segurando aqui eu vou aumentar aqui a haste da minha flor esse aqui é o arame galvanizado número 18 ele vem com a fita e prendo aqui aumentando a haste o pião da magnolia ele vem com um arame desse tamanho aqui então é só a gente tá aumentando aqui com a fita da minha planta pra cada flor eu vou usar 3 moldes passo cola aqui na base passo cola aqui atrás e intercalo finalizando com a terceira pétala terceiro molde ficando assim a nossa facula conjugada 3 pontes aí aqui é só a gente tá colocando as folhas já coloquei o arame atrás já coloquei o arame atrás esse arame também eu tenho disponível arame encapado 15 cm sem unidade eu venho com a minha fita floral aí você vai escolher aí a altura que você vai querer colocar a folha eu estou usando 4 folhas eu estou usando 4 folhas para cada galho uma de frente para a outra a quantidade você vai decidir e aí eu vou colocar a folha e aí eu vou colocar a folha eu vou colocar a folha e aí eu vou colocar mais duro e aí eu vou colocar mais duro eu vou colocar mais duro e aí eu vou colocar mais duro eu vou colocar mais duro e aí e aí agora eu vou colocar a montagem do arranjo certo pessoal finalizei aqui o arranjo bem grande bem grande acredito que fazer com outra cor também né fica bem bacana esse eu fiz com uma cor escura com um arranjo bem escuro deslizadores que eu usei papola conjugada 3 pontos e a bromélia com escamada espero que você tenha gostado e até o próximo passo a passo